Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Preciosas revelações do Senhor Jesus para Maria Valtorta sobre o fim dos tempos Item 49 O crescimento das pessoas em Satanás vai merecer o anticristo 9 de novembro de 1943 Jesus começa o diálogo dizendo Que paz! Enquanto as fornicações de sua mãe Jezabel E suas muitas feitiçarias estiverem em vigor Eu tinha dito que, para obter a verdadeira paz E não uma mera pausa no conflito Vocês tinham que tirar de seu meio o que é fornicação com Satanás Eu disse isso através dos meus santos E fiz minha mãe dizer isso Por décadas eu tenho repetido isso E por décadas vocês têm continuado a fazer isso Eu disse a você com palavras urgente Nesse fim dos tempos Mas você não mudou Na verdade você transformou a fornicação com Satanás Cada vez mais em seu estilo de vida Você colocou tudo diante de Deus E esse Deus a quem você invoca na hora do medo É para você um ser tão distante Desconhecido Que se você fosse consistente Você não deveria mais invocá-lo ou blasfemar dele Pois você tanto se afastou dele E até mesmo suas invocações são blasfêmias Porque você o chamou com os lábios sujos e imundos Porque você o invoca enquanto ainda está unido a Satanás Porque você ousa misturar seu santo nome Com seus esquemas criminosos A paz foi prometida As pessoas de boa vontade Cristo veio para trazer paz Mas se você expulsar Cristo E se a sua vontade não for boa Como você pode ter paz? Você tem descanso Mas essas são apenas Pausas entre um massacre e o outro Para dar os seus espíritos vendidos a Satanás Tempo para aprender com ele novas teorias Sobre a morte Sobre novas ferramentas de destruição Morte para as almas E morte para a carne Destruição de espíritos E destruição de coisas Seu crescimento em Satanás é chocante Em breve Você Atingirá a plenitude da idade Em que ele não tem mais nada a lhe ensinar E então o inferno Poderá aparecer seu filho O anticristo Porque os tempos estarão maduros E a humanidade terá merecido Experimentar o horror Que vem antes do fim Minha E aí Você Obrigado.